Dizem Eu ia fugir, mas eu aceito o risco Tô beijando o perigo na boca O perigo tá falando que me ama Tô sendo iludido Esse perigo perigoso vai acabar comigo Tô beijando o perigo na boca O perigo tá falando que me ama Tô sendo iludido Esse perigo perigoso vai acabar comigo Mas eu gosto é disso Já passei isso antes e posso prever o fim mais cedo unido Você tem cara, cheiro e jeito de quem vai brincar comigo Qualquer pessoa ia fugir, mas eu aceito o risco Tô beijando o perigo na boca O perigo tá falando que me ama Tô sendo iludido Esse perigo perigoso vai acabar comigo Tô beijando o perigo na boca O perigo tá falando que me ama Tô sendo iludido Esse perigo perigoso vai acabar comigo Tô beijando o perigo na boca Meu parceiro, o homem que foge do perigo é apenas um menino, rapaz Esse perigo perigo é apenas um menino, rapaz Esse perigo perigoso vai acabar comigo Tô beijando o perigo na boca O perigo tá falando que me ama Tô sendo iludido Esse perigo perigoso vai acabar comigo Mas eu gosto é disso Eu tô sendo iludido Ovorio porra Legenda Adriana Zanotto